Oi amarei, eixo do meu bem Quando estou doente, é doente Tu é que cuidas de mim É carinho, é carinho Eixo do meu bem Eras tão carinhosa Mas o meu carinho nunca chegou Faz calma para tudo o que eu não te dei Agora eu estou Não posso dizer que te dei amor Em noites sem calor Como devia dar Mas prometo que eu Com tudo a compensar Vem nas noites que eu Não te soube o mar Mas o meu carinho não merece morrer Contigo eu sou O melhor que eu sei ser Contigo eu sou Que me faz viajar Eu prometo que eu sou Contigo amor És um amor da minha vida